A atividade física é para já. Praticar exercícios para mais tempo, seja estar no prédio, na sala de casa, ao alívio ou... Praticar exercícios para mais tempo, Boa noite, gente. Boa noite aos organizadores do 14º Simpósio Paranaense de Meliponicultura. Apesar desses tempos difíceis, batalharam, ultrapassaram dificuldades e conseguiram realizar esse evento maravilhoso. Para quem não me conhece, eu sou Luiz Alberto Medina. Descobri a meliponicultura no final de 2007. Em 2008, já estava associada na Amirio, que acabava de ser criada. Hoje, eu coordeno o concurso nacional de merda de abelha sem ferrão e o curso de capacitação de meliponicultura que a associação promove. E estou aqui representando o nosso estado do Rio de Janeiro, nessa mesa redonda, que tentará traçar um pequeno panorama da meliponicultura dos nossos estados. Para isso, nós temos na mesa redonda o Calil Pereira, representante Rio Grande do Norte, Jerônimo Vilas Boas, São Paulo, Adailton Gonçalves e Ricardo Miranda, Espírito Santo, Pedro Viana, Bahia, Joel de Almeida, Paraná, e Sidney Dantas, Amazonas. A meliponicultura no Rio de Janeiro ainda está muito em fase inicial. Pode-se dizer em descobrimento ainda. Nós da Amirio temos investido bastante em conhecimento, disseminando a importância da abelha sem ferrão para a natureza. Fazemos isso de muitas maneiras, palestras, trabalhos com crianças. A gente tem usado muito trabalho com crianças, a gente desenvolveu um gibi educativo para esse fim. Mantemos nove meliponários em parceria com vários parques aqui do estado do Rio de Janeiro, para que as pessoas possam, e as crianças também, possam ter um contato direto, em uma proximidade com a abelha sem ferrão, o que não é normal aqui no nosso estado. As pessoas aqui não conhecem. Em 2008, quando eu comecei a meliponicultura, o Calil pode ser prova disso, eu buscava no Google a palavra abelha sem ferrão e somente vinha meliponário do sertão. Você tem alguma coisa a dizer, Calil, sobre isso? Pode nos dar um pouquinho dessa tua história aí maravilhosa? Boa noite a todos, boa noite a todos os organizadores do congresso. É um prazer estar participando com vocês, recebendo maravilhoso. Poder estar falando um pouquinho das nossas abelhas, que é uma atividade fantástica, que me conhece e sabe o quanto é prazeroso mexer com elas. De fato, Medina, você já é um amigo de longa data, a gente já se conhece há muitos anos, e o que eu estou relatando é uma grande verdade. Em 2008, 2007, lá quando eu comecei realmente a criar as abelhas, não existia muita publicação sobre as abelhas sem ferrão, especialmente a jandaíra aqui no estado de Rio Grande do Norte. E aí surgiu em mim essa vontade de começar a divulgar, escrever e estudar também um pouco mais sobre as abelhas, e surgiu o blog do blog do Meliponário do Sertão. Durante muitos anos aí, com ferramenta, de divulgação, fotos, ilustrações, técnica de manejo, tudo que eu aprendia eu acabava escrevendo e repassando, porque quem começa a mexer com as abelhas acaba tendo um pouquinho mais de socialidade com elas e um pouco mais de vontade de divulgar as abelhas. E aí o blog foi uma ferramenta de grande divulgação durante muito tempo. Ainda hoje está no ar, muita gente me procura através do blog, mas hoje eu tenho utilizado mais o Instagram para divulgar os nossos trabalhos aqui da nossa região. Mas eu não sou o único. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos grandes melipondicultores, pessoas que já estão aí até há mais tempo do que eu, como o professor Paulo Menezes, que é um grande melipondicultor aqui na região. Não vou esquecer aqui nomes mais para não ser injusto, mas tem muita gente boa aqui criando a Bíblia Sem Ferram. E a gente já tem aqui, inclusive, uma associação já formada há alguns anos. Nós temos aí associados em torno de 70 pessoas, uma associação muito forte, a Guerrita, e tem batalhado, tem lutado para conseguir divulgar as abelhas e também defender os interesses dos melipondicultores locais. Nossos últimos problemas, recém, têm sido a grande dificuldade de conviver com o carro fumacê nas cidades aqui por causa das epidemias de dengue. É um dos nossos grandes problemas. Mas a gente tem lutado agora com o Ministério Público e tem conseguido grandes resultados graças à nossa iniciativa aqui de procurar o Ministério Público e provocar as autoridades a debater o assunto. Graças a isso a gente conseguiu, por intermédio de uma ação civil pública aqui, a brinquete civil, na verdade, diversas reuniões com as autoridades locais e previamente às aplicações, os melipondicultores têm sido comunicados, que têm reduzido aí os impactos nas colmeias. Mas ainda é um grande problema local. Mossoró é uma... Pode-se dizer que é a meca da melipondicultura, né? Nós temos aqui um parceiro, que é o Vitor Dias, que fez um levantamento recente. Só em Mossoró nós temos mais de 130 melipondicultores cadastrados na cidade. E no estado todo você tem gente criando aqui a jandaíra, que é a nossa abelha-chefe, a nossa abelha principal. A melipondicultura local, ela é basicamente de grandes conservadores. Nós não temos criatórios comerciais, com a exceção de um ou outro que comercializa, enxames e comercializa o mel, mas 90% dos criadores, eles são criadores conservacionistas. Nós não temos aí um... Até porque a legislação sobre o assunto ainda é muito recente. Só o ano passado que nós tivemos uma legislação local que regulamentou a melipondicultura no âmbito do Grande do Norte e atualmente nós estamos aí batalhando para regulamentar os subprodutos, né? Mel, cera, o comércio dos enxames, o transporte, enfim, toda essa questão legal, burocrática aí. Legal, Calil. Você traz essa experiência tua, o pessoal do Rio Grande do Norte. Eu me lembro bem dessa história que você contou aí. Realmente foi um tempo, assim, desbravador, né? Nós ainda vivemos isso aqui no Rio de Janeiro. E queria saber um pouquinho do Jerônimo. O que é a opinião dele lá de São Paulo? Como é que está o desenvolvimento lá em São Paulo? Obrigado, Medina. Boa noite a todos. Agradecimento aí para os organizadores do Seminário Paranaense de Melipondicultura. Um agradecimento especial para a professora Vilma Espinosa, que já há algum tempo desenvolvemos alguns trabalhos juntos e que fez essa ponte para eu participar dessa atividade com vocês. Essa mesa se configura de uma maneira desafiadora, uma vez que ela coloca esse papel de representação e representante de alguns estados, né? Eu, enfim, de maneira alguma me sinto representante da meliponicultura no estado de São Paulo, mas como paulista e paulistano e meliponicultor, me sinto à vontade de estar aqui presente. Mas, enfim, poderia citar várias pessoas que poderiam estar nesse lugar. E o Ricardo Camargo e o Stanislau, por exemplo, da Ami Sampa, o Gerson Pinheiro, da SOS Abelha Sem Ferrão, a Juliana Férez e a Gabriela Silva, da Eborá, o próprio Celso Barbieri, do meliponicultura.org, o Éder Avelar, organizador do Seminário de Meliponicultura de Ribeirão Preto, o Cristiano Menezes, da Embrapa Meio Ambiente, ou até mesmo a própria Carol Matos, Carolina Matos, da Secretaria de Agricultura de São Paulo, que tem desempenhado um papel incrível aí de informação dos meliponicultores do estado para regularização dos seus meliponários. Eu acho que isso que eu pontuei não só me coloca no meu lugar de fala, mas também ilustra esse cenário diverso, essa quantidade de atores super importantes da meliponicultura que vivem e trabalham no estado de São Paulo e que representam esse cenário fértil desse estado para a meliponicultura. Muito embora a gente não tenha tão vivo como no Rio Grande do Norte, por exemplo, como o Calil acabou de compartilhar com a gente, essa predileção cultural da meliponicultura no estado de São Paulo, apesar de alguma relação da cultura caipira com a abelha jatai e da relação íntima dos povos guarani que hoje estão trazendo isso à tona com as abelhas, o estado de São Paulo, mesmo com esse terreno fértil, não tem uma história cultural muito íntima e difusa da meliponicultura, mas conquistou uma série de condições super favoráveis para o desenvolvimento dessa atividade aqui e era isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês para a gente dimensionar um pouco o quanto São Paulo pode, enfim, ter um papel importante no Brasil, dessa atividade. Primeiro, em relação ao mercado consumidor, somos o maior mercado consumidor do Brasil, temos uma das maiores regiões metropolitanas do planeta e um público, de certa forma, engajado com questões socioambientais e de gastronomia, o que faz com que o estado tenha uma capacidade muito grande de produzir produtos das abelhas nativas, tanto mel, pólen, própolis, cera, mas também as colônias, tendo em vista a difusão por aqui desse perfil de meliponicultura para entretenimento. Hoje temos diversos grupos de WhatsApp, de Facebook e perfis no Instagram de pessoas que são entusiastas dessa atividade. Ao mesmo tempo em que a gente tem esse mercado consumidor, a gente também tem um público gigante, a maior população do Brasil nesse estado, que a gente precisa conscientizar em relação à conservação e à existência dos produtos das abelhas nativas, o que faz o trabalho de algumas organizações daqui, como a SOS, a Abelha Sem Ferrão, ou a Be or Not To Be, ter uma relevância muito grande de estarem presentes nesse estado. A gente tem uma outra condição que se repete, de certa forma, na maioria dos estados do Brasil, que é a existência de mais de 50 espécies de abelhas sem ferrão nativas do estado de São Paulo e dessas, entre 50 e 60 espécies, a gente tem pelo menos 8 espécies com grande potencial de produção. A Uruçu Amarela, Sejamonduri ou Rufi Ventres, a Amanda Saia, a própria Jataí, Manduri, Guaraipo, a gente tem todas as escapitotrigonas, Tubuna, Canudo, Mandaguari, Mandaguari Amarela, todas as abelhas com potencial enorme de produção. Temos em São Paulo também relevantes centros de pesquisa na área das abelhas, tanto na área de biologia e conservação, como a USP de São Paulo, a USP de Ribeirão, a UNESP de Rio Claro, a própria Embrapa Meio Ambiente, mas também alguns centros de pesquisa que trabalham com os produtos, como o Itaú, o Senai e outros centros de pesquisa. A gente tem em São Paulo também uma legislação favorável por conta da existência da Resolução 52 de 2017, da Secretaria de Agricultura do Estado, e também um contexto muito favorável de ajuda aos meliponicultores para autorização de manejo, cadastro no CTF, no GDAV, etc. Temos uma associação representativa, que é a AmiSampa, temos diversas organizações não governamentais, como a SOS, a Bionatubi, o Instituto Atar, temos empresas colocando mel no mercado, como a MB, a Eborá, o Beliving, temos condições ambientais diversas, desde a Mata Atlântica, da Serra do Mar, até o Cerrado, da parte do interior. Temos uma matriz agrícola que oferece grandes oportunidades para a polinização, produção de laranja, café, morango, etc. Enfim, temos um Estado com potencial enorme, temos que fazer muitas coisas para transformar essas qualidades e oportunidades em resultados, mas existe sim um caminho próspero para a meliponicultura no Estado de São Paulo. É isso aí, Geronimo. São Paulo realmente é um gigante e, como você citou, o Be or not to be, SOS, abelha sem ferrão, aliás, é um grande exemplo de São Paulo que tem levado esse conhecimento das abelhinhas para toda a população, através dos trabalhos deles, Ribeirão Preto e muitos outros. Realmente, São Paulo tem muito para nos dar ainda, principalmente pelos centros acadêmicos e pesquisas que tem aí em São Paulo. É fantástico o que São Paulo está produzindo e o que está nos dando. Adailton, você poderia contar um pouquinho agora da história do Espírito Santo, da AME Espírito Santo, que você representa? Bem, começando, eu sou, agradecer realmente esse convite que muito nos enobrece, né, saber participar de um evento tão forte, tão bonito quanto esse e, principalmente, com as pessoas que estão fazendo parte dessa mesa redonda, pessoas da mais alta categoria dentro da meliponicultura. Mas eu conheci Isabela e Sem Ferrão há uns 20 e poucos anos atrás, né, e, na verdade, como poder de associação, nós somos recentes. A nossa associação tem quatro anos de fundada, né, e foi fundada por 18 pessoas abnegadas, apaixonadas, na verdade, poderíamos se considerar, no momento, preservacionistas, os 18, mas hoje, essa associação, nós temos já 168 membros, com três, quatro anos de fundada, né, e, e aqui, a meliponicultura, pra nós, depois que eu me inseri nesse grupo de pessoas que gostavam da meliponicultura, porque o termo meliponicultura, fui conhecer depois quando nós inventamos de criar a associação. Eu tinha abelha em casa, mas a gente começou a fazer um trabalho aqui e a gente percebeu que tinha muitos outros que nós não sabíamos que mexiam com abelha. Nós inferimos que hoje, no Estado, nós temos entre 1.500 a 2.000 meliponicultores ou que não estejam, às vezes, registrados, nem nada, mas que são, que mexem com abelha sem ferrão, né, a gente infere isso porque nós temos aqui uns oito, dez grupos de zap todos cheios e geralmente quem faz parte de um não faz parte do outro, então a gente infere essa quantidade de pessoas, né. Falando um pouquinho aí das espécies que a gente cria aqui, são as, a Uruçul amarela, né, que é um forte, uma forte criação aqui no Estado, que é a Môndor, né, temos também algumas, alguns criadores de mandaçaia, de jataí, iraí, essas, da Guaraipa, né, e da principal abelha da nossa região, a Uruçul Capixá, embora seja uma área mais restrita da criação dela, mas essa abelha foi o motivo da fundação da nossa associação, que seria buscar uma preservação para essa abelha, né, e aí a gente conseguiu algumas vitórias com esse trabalho, hoje nós temos uma lei estadual, que depois o Ricardo vai deter um pouquinho sobre ela, né, mas que nos garante e que nos deu até o brinde de criar o dia estadual da Uruçul Capixá, de tão forte ao trabalho que a gente fez no desenvolvimento dessa abelha. Aqui, aqui a gente poderia classificar como um estado produtor de enxames, né, porque nós não temos ainda uma estrutura de coleta dos, dos, do mel ou dos seus derivados da abelha, né, então a gente considera aqui que a gente vê muitas criadoras fazendo as suas multiplicações e até com o intuito comercial mesmo, né, a nível de Brasil, o Espírito Santo é considerado um forte produtor de enxames. Nós estamos querendo mudar um pouco essa, essa categoria, né, e entrarmos realmente na produção. Nós não temos uma cooperativa desses associados, mas aqui no estado tem uma cooperativa que é muito forte, hoje ela produz mel para abastecer quase o mercado de São Paulo, embora a demanda lá seja grande, né, e esse trabalho é coordenado pelo nosso amigo Jerônimo de Las Boas aqui, junto ao, ao, a comunidade indígena do nosso estado, né, então é essa atividade que a gente vem buscando fazer acontecer. A nossa lei, nós já temos uma lei estadual com isso, né, e estamos agora numa etapa de regulamentação dela para um manejo adequado da, 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 da estrutura de mel dela, né, tá, e é isso aí. E a AME em si faz um trabalho muito grande com relação à educação ambiental, né, a, a atividade frente às, às, às comunidades carentes. Nós temos um trabalho muito bonito aqui com os atingidos da, da, do desastre de Mariana, né, e que lá nós temos muitas famílias que nós estamos fazendo e temos também alguns trabalhos com hortas urbanas acompanhando as hortas urbanas. E temos aqui meliponais para visitação e meliponais para manejo mesmo, né. Então, nós temos aqui uma estrutura razoável para isso. É isso aí, o Espírito Santo espera poder estar contribuindo com a meliponitura brasileira para que a gente possa sempre evoluir mais. Muito obrigado a vocês aí. Nossa, Adelton, foi muito legal saber de toda essa estrutura em quatro anos que vocês conseguiram montar aí. É bastante coisa, bastante trabalho. mas você falou em produção que o Espírito Santo está fazendo uma produção de mel, mas é outro local que também a gente sabe que está produzindo bastante é Bahia. E de repente, Pedro Viana pode nos dar um alô sobre Bahia. o que você tem que falar para a gente, Pedro? Boa noite, pessoal. Pedro Viana, meliponário do Porto São Ipe. Represento também a AMI Bahia, conselheiro da Câmara Setorial da Apicultura e Meliponitura do Estado da Bahia. Eu comecei a meliponitura em meados de 2009, numa visita à Fundação Terra Mirim, onde tomei conhecimento da existência da abelha sem ferrão e saí de lá completamente transformado, procurando informações e sem encontrar, porque as livrarias aqui não tinham nada disponível, até a própria empresa agropecuária do Estado da Bahia não tinha também, tinha muita informação sobre a agricultura e meliponitura, nada, alguma coisa a lembrar para ser encontrado. E isso me deu a ideia para formar o grupo Meliponitura Abelhas Sem Ferrões, Abelhas Sem Ferrão para que reunisse informações de criadores de trocar experiências. E isso daí foi muito importante, porque conseguimos reunir muita gente, muito conhecimento compartilhado e, ao mesmo tempo, eu fui expandindo a nossa criação aqui e mais tarde comecei, comecei produzindo colônias, cheguei a um plantel de 200 colônias e dei uma paradinha para produzir mel também. Dessas 200 colônias, eu levei uma boa parte para a corte de Salípe, onde eu tenho uma pastagem adequada para a produção de mel e lá em Costa Salípe, o nosso meliponário está disponibilizado para a produção de mel. Aqui em Salvador, eu tenho outro meliponário que não tem um pasto tão bom quanto pode Salípe, e lá nós produzimos colônias. Também fomento muito a criação e a conservação da família sem fenômeno e formação de pastos, pastos para a beira. Recentemente, aqui na capital baiana, nós fizemos um curso para a otaturbana, capacitamos mais de 100 pessoas e a Prefeitura de Salvador incrementou os meliponários também nas rotas urbanas e em colegas municipais também com SVR e educação ambiental. E como em Salvador, estão plantando muito, estão colocando muitas árvores da Mata Atlântica para recompor a cobertura perdida, as abelhas casam muito bem fazendo a polinização e acelerando esse processo de cobertura e a vegetação. Recentemente, fundamos a cooperativa dos fiadores das abelhas sem ferrão aqui na Bahia. Tem um outro trabalho também. Organizamos dois encontros baianos de meliponicultura. Junto com o professor Rogério e com a SDR, a Secretaria de Envolvimento Rural aqui do Estado. E nossa participação em meliponicultura tem sido intensa esses anos todos. Na última, eu já era graduado em ciências contábeis e resolvi em função das abelhas voltar à universidade, fiz vestibular para a UFBA, para a UFBA, para a UFBA, e lá, chegando, não tinha a disciplina de meliponicultura, não tinha meliponário. E fomentei junto ao professor da disciplina a criação de um meliponário, organização de um ACC para partir mais tarde para um grupo de pesquisa e outras atividades acadêmicas, desenvolvesse essa atividade também na UFBA. Isso foi muito importante. A UFRB, para mim, aqui na Bahia, é minha fonte do saber aqui. Realmente, o grupo de pesquisa Insecta, ele estuda e divulga os seus estudos junto a nós, produtores. Jamais conseguiria desenvolver a nossa meliponicultura sem o apoio do grupo de pesquisa Insecta. Os seus cursos que eram promovidos anualmente eram todos práticos. Três dias eram banhos de conhecimento de meliponicultura e isso ajudou não só a mim como a muitos meliponicultores do estado da Bahia. Hoje, nosso meliponário tem uma expectativa de produção em torno de 400 litros de mel. Não é só a minha vontade, mas se os fatores ajudarem, o clima, a passagem e tudo mais, principalmente o clima, nós vamos ter uma boa produção esse ano. Os anos anteriormente foram um desastre. Choveu demais e perdemos a produção por muita chuva, por excesso de chuva. O excesso da chuva e também a estiagem são pontos que prejudicam muito a nossa produção. Bom, essa é a nossa história de vida da meliponicultura aqui na Bahia. Estou à disposição dos senhores. É isso aí, Pedro. São dez anos de muita luta, né, Pedro? Agora, saindo da Bahia, vamos lá para o sul saber a situação do Joel. E aí, Joel Almeida, como é que você pode nos contar um pouquinho da sua história aí? Bom, inicialmente, minha salvação a todos os participantes, tanto da mesa quanto do seminário. É uma satisfação a gente estar aqui representando o estado do Paraná. e eu gostaria de comentar algumas coisas com vocês e entre elas é um cadastro que a gente iniciou há um período atrás, há um ano e pouquinho, junto à Adapar, que é o nosso órgão aqui da legislação. E nós conseguimos fazer um cadastro de em torno de 2.200 produtores e 22.600 colmeias. Mas a gente entende que isso é só um comecinho, isso não é nada do que a gente tem no Paraná. O Paraná é muito mais forte do que isso. Tanto que nós somos o segundo produtor de mel do Brasil ainda, é uma briga ferrenha que a gente está mantendo com todos os outros estados, mas a gente em apicultura a gente tem uma apicultura muito forte. E eu falo em apicultura porque a mel e a pune cultura aqui caminham junto. Geralmente o produtor que tem abelha de ferrão ele tem abelha sem ferrão. Tanto que no nosso município a gente tem uma ideia que nós temos mais de mil produtores que tem abelha sem ferrão e nós temos uma estimativa de 50 mil colmeias no município. O nosso município é um município de boa extensão, é um dos maiores do Paraná também. Então a gente tem uma apicultura muito forte aqui. Depois eu vou comentar com vocês por que disso. As principais espécies que a gente tem na região aqui, o nosso carro-chefe é a jataí e aí entrou a mandaçaia que foi uma abelha nativa aqui da nossa região e que estava bem bem deplorável a situação dela. Ela foi muito muito estragada. E a partir dos cursos do Senar a gente conseguiu implantar uma criação maior e essa criação hoje está tão forte que a nível urbano a gente tem captura de enxames na cidade. É muito fácil capturar enxames. Aí aqui tem bastante tubuna também, as mirins têm uma representação muito grande também aqui e algumas abelhas iraís também que é facilmente encontrável aqui na região. O objetivo principal dos nossos produtores a maior parte deles e por isso que a gente tem bastante abelha aqui o pessoal tem jataí assim em casa a power hobby para dizer que de vez em quando ele come um abelho ou ele vê aquela abelha ali trabalhando na área dele. E o forte nosso ainda também como é o Espírito Santo aí é a venda de enxames. A gente vende muito enxame aqui principalmente demanda saia mas a ideia nossa é transformar isso rapidamente numa venda nós temos cinco entrepostos no estado que estão habilitados com o CIF e a gente tem uma ideia de começar a exportar esse material o mercado nacional a gente ainda vê com uma certa restrição a gente teria que educar o nosso consumidor com relação ao manejo a gente trabalha muito aqui com colmeia ímpar para as mandaçaias e a gente agora está iniciando um trabalho bem legal com as abelhas jatai e colmeias do Ailton Fontana as colmeias AF a gente está tendo uma resposta muito boa das colmeias AF para o jatai a colheita a colheita de mel para a mandaçai a gente tem trabalhado com sugadores que é mais prático e para as mandaçaias a gente desenvolveu como uma mesa desoperculadora e a gente pica esse mel então seria um escorrimento numa mesa desoperculadora e o processo basicamente hoje de conservação do mel seria a refrigeração os produtores refrigeram o mel e com relação a regulamentação nós temos no estado o nosso regulamento técnico da identidade do mel isso ajudou bastante está estabelecido também e agora também a gente tem a nossa legislação estadual com relação a criação de abelhas todo esse trabalho ocorreu muitas vezes e por iniciativa da câmara técnica que é o mais forte que a gente tem aqui no Paraná a nossa federação de mel e punicultura infelizmente está com problema está desativada e nós agora então temos um trabalho bem legal porque tem várias pessoas representando na câmara técnica e a gente conseguiu junto com a área política fazer essa legislação estadual que nos auxiliou bastante nos tirou da ilegalidade a princípio nós éramos todos ilegais perante a lei e nos ajudou bastante essa relação bom essa relação ela nos diz que nós teríamos que ter um cadastro no nosso órgão que é a da parte e isso é uma coisa legalizada hoje pelo Ministério da Agricultura para vender para os entrepóstolos ela diz que nós temos que criar abelhas do nosso bioma então assim não foi feito nada muito especial ele simplesmente deu uma legalidade ao trabalho e é uma outra coisa que a gente pode ter um número ilimitado de colmeias porque antes a gente era muito limitado então hoje facilitou com isso aí então seria esse um primeiro panorama que eu gostaria de passar para vocês com relação ao Paraná legal Joel agora que a gente teve uma ideia boa eu nem sabia dessas questões que você colocou do CIF do Sul é bom saber dessas questões mas agora a gente podia ir lá para o Norte de novo ir lá para o Amazonas e ver a opinião do que tem a dizer o Sidney Dantas fala aí Sidney Olá pessoal tudo bem primeiramente obrigado pelo convite de saudar o Amazonas então a gente está aqui numa missão acho que bem coletiva e meu nome de apresentação meu nome é Sidney como Medina já me apresentou sou Sidney Dantas Fogaça sou do Amazonas mais especificamente Manaus estou na coordenação junto com outros colegas de vida com a Rede Mel correto na Rede Mel existe três coordenadores produtor pesquisador e na época eu era estudante então para falar sobre a Rede Mel a Rede Mel ela é um grupo um grupo que se consolidou ao longo de várias várias experiências então a partir de um momento que nós tivemos com a uma iniciativa lá de um município que é conhecido em Iranduba então a gente participou de uma audiência pública sobre a questão de como legalizar as abelhas então aqui no Amazonas não tinha essa questão e aí esse grupo que surgiu desta audiência pública formou a Rede Mel então a Rede Mel é um grupo de cunho social construídos entre agricultores criadores de abelhas técnicos membros de instituições públicas estudantes pesquisadores e mesmo consumidores e pessoas afins que tenha um desejo de ter de promover um bom cultivo das abelhas que gostem de mel que gostem dessa atividade de meio ambiente certo então para falar da Rede Mel o objetivo dela maior foi justamente unir fazer a união entre as instituições que trabalhavam com a melipunicultura aqui no nosso estado certo então assim a gente identificou ao longo desse tempo que 15 instituições entre instituições privadas e públicas e a sociedade trabalhavam com as abelhas então a gente reuniu esse povo todo e falou gente vamos trabalhar individualmente mas coletivamente então foi um pouco isso que a gente vem trabalhando ao longo desse trabalho com a Rede Mel então aí a Rede Mel veio realizando vários trabalhos participação em eventos importantíssimos que tivemos aqui no nosso estado inclusive internacional então a gente está fazendo a gente é um elo entre as associações e cooperativas que nós temos aqui no nosso estado correto para falar um pouco mais também do trabalho da Rede Mel então a gente tentou unir a questão da produção da pesquisa entre as vendas comercialização então foi possível sobre a política aqui no estado que era uma coisa ainda pouco trabalhado e hoje a gente vem lutando mesmo para formar uma cadeia de valor consolidada com as instituições então assim a gente tem uma diversidade de espécies de abelhas como vocês conhecem são conhecedores disso então a gente tenta levar essas informações para as instituições públicas e principalmente para os nossos criadores de abelhas que ficam bem distantes aqui da capital então a nossa capital na verdade os municípios que são distantes daqui chegam a ter até 10 dias de viagem e as comunidades ainda se distanciam mais ainda de cada município então é muito difícil fazer esse trabalho da rede mas a gente vai trabalhando com as instituições que tem as instituições parceiras que existem nos municípios aqui do estado então a gente veio polinizando aos poucos e estamos conseguindo construir algo bem diferente eu acho que vai servir de exemplo para outras outras regiões e eu acho que esse trabalho da Rede Mel está sendo bem visível aqui no nosso estado então é isso que é o trabalho da Rede Mel fazer essa união e espero poder contribuir um pouco mais para falar um pouco mais sobre o trabalho dentro da questão legal que é a Rede Mel vem trabalhando junto com as instituições a Rede Mel 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 Obrigado.